De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, atualmente mais da metade dos adultos representam o excesso de peso. E isso vem preocupando os médicos de todo o país. A pesquisa aponta que 60,3%, que representa 96 milhões de pessoas, com prevalência maior no público feminino, que é 62,6% do que no masculino. Temos ainda um aumento maior de obesidade, porque ainda há consumo muito elevado de produtos ultraprocessados, com alto teor de gordura e açúcar. Legenda por Sônia Ruberti